Música Quais são as inovações na indústria da saúde? Como incentivar o desenvolvimento tecnológico neste setor? É buscando essas respostas que representantes políticos, gestores e executivos do setor se reuniram no segundo congresso de inovação em materiais e equipamentos para a saúde. Um evento promovido pela BIMO em parceria com a PROTEC. E agora você confere a cobertura completa deste evento aqui no Saúde Online. Música A grande importância desse encontro é criar uma mentalidade, ajudar a criar uma mentalidade inovadora nas empresas. O Brasil, como você ouviu na palestra de início, na primeira sessão, o Brasil teve muita dificuldade no início da sua indústria de ter essa mentalidade de inovação. Os primeiros passos que nós demos foi praticamente de cópia. Só que com o mundo aberto, com a economia aberta, você não pode mais se contentar com a simples cópia. Porque quando você copia, você está sempre atrasado. O dono da primeira ideia sempre vai estar um passo à sua frente. Então o objetivo desse evento é trazer todas as partes que estão de uma maneira direta ou indiretamente envolvida num provável projeto de inovação, para que essa ideia possa ser concretizada. Um marco regulatório forte é importante por dois motivos. Primeiro, porque tudo aquilo que se produz na indústria de equipamentos e materiais vai ser usado. Em hospitais, em clínicas ou mesmo na casa das pessoas. E o marco de regulação tem de olhar para a questão da segurança e da eficácia dos produtos no sentido de proteger as pessoas que usam os produtos. Eles não são feitos com atividade industrial, eles são feitos para cuidados com a saúde. De um outro lado, esse marco de regulação, quando ele é forte, ele também eleva o patamar de preocupação da indústria, de envolvimento da indústria com a busca dessa qualidade, a busca da eficácia e da segurança dos produtos. Coloca a indústria num outro nível de competitividade interna, mas também no mercado internacional. Então, quando nós falamos de que é importante que tenhamos um marco de regulação forte, nós estamos falando de proteger bem a saúde das pessoas, estamos falando também de colocar a indústria brasileira no mesmo patamar daquilo que se produz nas principais economias do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. E nós sempre temos de pensar que qualquer ação nossa não pode comprometer o marco de regulação, porque é importante para a indústria e é importante para as pessoas. Eu não acho que seja um paradoxo, eu acho que é um desafio que vem sendo enfrentado na medida em que nós estamos buscando transformar o pensamento da Anvisa, articulando as nossas medidas regulatórias com um movimento forte de desenvolvimento da indústria, investimento das próprias empresas e do governo, para que as indústrias se desenvolvem e sejam mais competitivas e mais inovadoras. A análise de registro de produtos de certificação não é uma burocracia, acho que essa é a primeira questão que tem que ficar bem sedimentada. Não se trata de burocracia, se trata de necessidade de análise de quesitos técnicos em relação à eficácia, à segurança e à qualidade dos produtos. E, de um outro lado, também a segurança de fabricação, quando certifica de boas práticas de fabricação as fábricas. Então, não é burocracia, o que está se falando é de cumprimento de requisitos técnicos. Não é possível que nós tenhamos uma exigência de cumprimento de requisitos técnicos para a indústria que atua no país e outra para aquelas indústrias que atuam fora do país. Então, aí o que está se falando é de tratamento isonômico em relação ao cumprimento desses requisitos que nós exigimos da indústria brasileira para as indústrias que não estão instaladas no país. O CIMES é o primeiro congresso na área de equipamentos e materiais que vai discutir inovação. E, na perspectiva da inovação, desdobra uma agenda. Onde estão os gargalos, quais são as dificuldades, quais são as fortalezas que o país tem para isso. Então, esse é um congresso bastante importante, porque tem conseguido, primeiro, perceber que há muitas fortalezas. Nós temos uma indústria forte, uma indústria já com capacidade de promover inovação em materiais e equipamentos. Uma indústria que disputa o mercado interno e faz exportações com os mercados crescendo, tanto na exportação quanto no consumo interno. De um outro lado, tem fortalezas em relação ao investimento público, a FINEB, o BNDES. A presidenta Dilma põe um aparato de órgãos do governo para cuidar da política industrial. E, de um outro lado, encontrando o cargalos. Então, nós temos um problema ou não no marco de regulação? Ele precisa ser mudado? Não precisa? Ele precisa ser mais rígido, menos rígido? A Anvisa tem que ser mais eficiente? Onde? O que precisa fazer melhor? Então, é um ambiente onde se aprofundam questões de uma forma muito objetiva e tem colocado tanto os empresários quanto os órgãos que participam com um olhar mais ajustado, mais focado em cima daquilo que precisa ser feito.